Oi gente, hoje a gente veio aqui na Galeria Oscar montar uma mala de carnaval. A nossa convidada, a Sintori, vai mostrar um pouco do que ela colocaria na mala dela. A gente vai dar uma voltinha, vou olhar as marcas e vou mostrando tudo pra vocês. Então eu vou escolhendo o que eu vou levar pro carnaval desse ano. Vamos comigo? Então gente, a primeira loja que eu escolhi, ela chama Bruna Macedo. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo Pérola Negra. Então pra mim isso aqui tem que ter na mala, não tem como não ter. E a minha favorita de todas, ela está aqui, ela estava me contando que é uma pedra chamada Spinellium, que é uma prima do diamante, então a escolhida. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui não dá pra voltar, vai lá pro carnaval. Ah, isso que é o salvador do carnaval. Você prende um óculos. A gente vai dar uma passagem na farmácia, porque não existe mala de carnaval sem farmácia. Que gracinha essa saída com biquíni. Pra quem vai pra Rio Salvador, como no caso eu vou, tem que ter na mala. Eu, particularmente, amei essa aqui. Como a gente vai fazer a mala completa, não podia faltar, né? Adoro essas coisas mais coloridas. Esse aqui é o meu favorito. Eu, particularmente, amei essa aqui. Eu, particularmente, amei essa aqui. Então, outra coisa que não pode faltar no bloquinho de jeito nem a comida. Eu, sem comida, não dá. Então, a gente já vai escolher uns sapatinhos e tem um coisa ainda mesmo legal. Que ainda são um bocadinho todos fitness. Gente, até polvilho. Polvilho não pode na minha dieta. Eles, pode. Quando eu for pro Rio, eu vou ficar na casa da minha tia. Então, eu vou fazer um presentinho pra minha sobrinha. Só que eu tenho maturidade zero pra loja de criança, gente. Enlouquecida, tipo, sabe? Você acha que eu não vou levar lá no bloquinho comigo? O que eu amo viajar é uma calça mais confortável. Aqui tem um milhão. Vai ser difícil escolher. A malha disso aqui é muito confortável. Quando assim, que avião é perfeita. tem um jeito. Eu queria muito agradecer o convite da galeria da Fata Feminica. Mas por tanto, na informação do Carnaval, estou prontíssima. Agora, é só que chamava e decolava. Obrigado.